Fala galera, canal Perno de Palmas, você é galera, vocês bem-vindos a mais um vídeo. Antes de eu estar apresentando esse vídeo aqui, rapaziada, ó, queria estar falando pra vocês que não viu essa história ainda desse mascarado. Volta alguns vídeos aí no canal Perno de Palmas, eu já queria estar fazendo um resumo pra quem não viu aí, mas pra vocês entenderem melhor, volta o vídeo, mas esse vai o resumo, ó. É o seguinte, a gente veio aqui pra gente gravar, pareceu um cara aí mascarado, a gente achou que era o dono do campo, o guarda do campo, só que nisso ele começou a atacar a gente, começou a... Olha o cara ali, ó. Ele começou a atacar a gente, começou a bater na gente, começou a querer dar grau na minha bicicleta. No último vídeo aí, não sei se vocês viram, se você não viu correr lá, o Bob deu uma mordida na mão dele. Mordida mesmo. E agora ele voltou aqui e já tá apontando aqui pra bola, acho que é futebol. Não quero saber do futebol. Futebol não. Eu vou mostrar meu trips pra ele, ele já vai sair correndo, cara. Mostra por que você é verdadeiro. Mas você não é forte? Não, mano, não. Ó, o cara... O que você falou antes? Meus trips. Ele falou que ele tá apontando pra bola aqui, ó. Mas ele quer jogar com vocês, então? Então vem eu e esse aqui. Quando a nós tudo... Você acha que você ganha do que? Você acha que você ganha? Vamos ver? Não. Vamos ver se ele é do melhor. Altinha. Altinha com mascarada. Aí, vai. Ele encerra o senhor. Nossa. O cara é mal, Vitinho. Vai. Vai mesmo. Ele é mal, né? Vai mesmo. Não, não, não. Sem dele. Ele é mal, sem mais. Então, enfim. Eu vou no gol. Não, todo mundo. Eu vou no gol. Eu vou no gol. Eu não vou. Eu não vou. A regra é a seguinte. O Arthur vai jogar a bola pra cima e tá valendo. Vai, mãe, mãe. Tem que entrar. Tem que quebrar. Eu sou juiz. Eu vou jogar enquanto ele nasce lá. Não, o gigante é juiz. Se você quebrar, cara. Não vai te quebrar o seu. Não, o gol do árbitro. É um goleiro só. O outro é a gandula. Vai. É um gol só. É um gol. O árbitro é gandula. Não, dois em mim. Dois em mim. Dois gol, ué. Eu sou juiz. Só solta a balão, cara. Ó, vamos ver, ó. Ó, Vitinho. Nossa. Vai, Vitinho, pra cima dele. Aquela chaleira. Nossa. Humilhou, Vitinho. De cobertura. Quase, cara. Ó. Ó. Bota do Vitinho, bota do Vitinho. Parou, bota. Ah, que bota. Quem pulou ele, Vitor? Quem pulou ele? Pode mostrar no rebreio que você tem isso aqui, né? Falta, falta. Vai, barreira, Artur. Barreira, Artur. Aí, por favor. Barreira, Artur. Vai, Vitinho. Barreira, vai, Vitinho. Vem. Vem, três passos aqui, ó. Barreira, Vitinho. Vai, vai, vai. Tá bom, não. Deixa eu falar, né? Vitinho, olha pra mim, Vitinho. Ó, cobrança de falta. Ó, o juiz vai autorizar e tá valendo. Ó, juiz... Nossa, quase, mano. Quase que esse cara fez um bolasso. Ah, carta amarela. Juizinha tigela aí, ó. Amarela. Luquinha, tá fazendo graça? Eu vou expulsar ele. Vamos ganhar do cara aí. Eu vou expulsar você, moleque. Comigo aqui você não vai ficar bom assim não, viu? Ah, esse juiz gritando. Comigo também vai ficar assim não, vai. Eu jogo a bola aí, parceiro. Ah, rapaz, tá pensando que é a terra, rapaz? Tá, lá do globo, lá. Vai, Vitinho. Vamos pra cima do cara, Vitinho. Esse moleque que queria fazer. Graçou da bola aí, rapaz. Tá morto. Boa, Vitinho. Ó, vai, 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 Vitinho. Ele quebra, cara. Ele quebra, cara. Ele quebra. Boa, Vitinho. Passou fácil. Ah, você tá fazendo graça, cara. Não, não, não. Você tá fazendo graça, mano. Vai, Vitinho. Toma a bola dele, Vitinho. Nossa. Nossa. Não, pera aqui. Não, deixa o cara fazer o gol. Não, ajuda de ação se não deixar o cara fazer o gol, cara. Nossa, que rolinho, cara. A trave, não foi gol. Errou? Que rolinho, cara. Errou, mano. Que rolinho, cara. Vitinho do céu, cara. Você não imagina como é que foi feio esse rolinho, cara. Vitor, parou. Ah, não, ah, não. Parou. Depois falta claro. Não, Luquinha, parou. Olha lá. Vai. Ó, vamos ver. O cara bateu pra... Vai, Vitinho, ganha dele, Vitinho. Meu Deus, cara. O cara é ruim, velho. Nossa, velho. Vai, Vitinho, ganha dele. Ó, Vitinho, ganha dele, Vitinho. Ganha dele, Vitinho. Toma a bola dele, Vitinho. Toma a bola dele, Vitinho. Nossa, passou lotado, velho. Passou lotado, cara. Nossa, de letra, cara. Vai, Vitinho, não deixa não. Você vai deixar o cara fazer gracinho? Vai deixar o cara fazer gracinho. Seca, cara. Não, não vai nele seca assim também, né? Não vai seca assim também, né? Ó. Nossa, tirou em cima da linha, cara. Em cima da linha. Em cima da linha, cara. Ó, tá valendo, hein? Vou estirar na guarda. Na guarda. Vamos, Vitinho, vamos, Vitinho. Toma a bola dele, cara. Isso aqui o meu professor Bruno me ensinou, cara. Ó isso aqui, cara. Ó, vai, Vitinho, vai, Vitinho. Ó, vamos ver, ó. Vamos ver, ó, Vitinho, na marcação. Vamos ver, Vitinho. Nossa, mano. Ó, Vitinho, levanta, cara. Levanta. Ah, Vitinho perdeu já, velho. Valeu, valeu, não valeu. O que 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 tem lá? Agora o Arthur. Tem água lá? Acho que não, hein? Agora o Arthur, eu vou no gol agora, hein? Ó, o Vitinho já perdeu, meu Deus, cara. Ó, Vitinho, jogou pra cima. Ó, Arthur. Não vale pra mão, não, hein? Vale pra mão, não, hein? Vai, tá valendo, tá valendo, tá valendo, vai. Ó, vamos, Arthur. Nossa, mano, passou. Ah, não, velho. Ô, Vitinho, que goleiro que é esse, cara? Ah, mano. Ó, gente, bem a tigela, cara. Ô, Vitinho, eu falei, gente, eu não vou, mano. O cara toma o dívida aqui do cara, desse bom. Vai, Bob, é a tua vez, vai. Você ganha dele, cara. Pega a bola, né, Bob? Você já tava lá do lado da bola. Caraca, velho. É justiça isso daí, cara. É justiça. Você vai jogar na língua. Eu vou ter que jogar com esse cara, mano? Será? Você vai perder. Vai, joga pra cima aí, vai. Vai, Bob, sem relaxo, Bob. Eu confio, Bob. Nossa, mano, que vibre, cara. Ah, puxaram? Não, foi nada. Nossa, que rapa. Falta. O quê? Você deu um rapa nele, Bob. Por trás, ele. O cara segura aí, né, nada? Primeiro, primeiramente, vamos fazer um acordo. Se nós ganhar, alguém de nós ganhar, nós tira tua massa, se você vaza e ir embora. É o certo, né? Beleza? Olha o que eu entendi aqui. Olha lá, ó. As novinhas, cara. As novinhas, ó. Falta, falta, falta. Não, não. O quê? Eu? Depois eu? Vixe, ele quer jogar comigo, cara. Eu não. Ó, vamos ver. Partiu. O mascarado bateu. Não, ô, Bob. Não, não vale isso, não. Agora é de mais perto a falta. E a próxima, você é expulsa. Para! Para que você vai pôr a mão na bola? Você dá um pênalti, cara. Vai. Amigo dele, louco. Deixa eu contar os passos aqui, ó. Ó, um, dois, três. Aqui, Bob. Para, Luquinha. Vai mesmo, Bob. Vai mesmo. Meu Deus, cara. Caralho, quem? Quem quer queira? Tem outro? Tem outro, será, cara? Que chateu mesmo. Ó, o cara na batida. Nossa, golaço. Foi não, foi não. Golaço, cara. Que golaço, cara. Olha o que, ó. Pode ir lá pro cara. Ganhou de todo mundo, cara. Ó, o cara bateu aqui, ó. Ganhou de todo mundo, cara. Nossa, cara. Aqui, ó. A bola bateu de entrevista. Ganhou de todo mundo. Olha lá, ele tá indo embora, cara. É até do Rio Dourado, cara. Ele tá indo embora, cara. O cara tá indo embora, velho. Alô. Encontrei ele, não vai zelar, não? Ah, lá, aqui é quanto cê, cara. Galera, não perde no próximo vídeo gigante contra o massacreiro ali, mano. O massacreiro. O que ele chama? State Prison. Não, o Jason. O Jason. O Jason. O Jason. O Jason. Obrigado.